Fala galera! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Gui Carvalho e vou trazer aqui para vocês a informação que já está disponível a versão de demonstração do jogo FIFA 20, galera. Eu vou fazer aqui um teste, na realidade eu já joguei, fiz uma pequena edição aqui de um pedacinho da partida, para testar aqui essa versão do FIFA, para ver como é que está a jogabilidade. Sempre tem aquelas mudanças de uma versão para outra, então vamos dar aquela conferida de como é que ficou. Eu aproveito ele já para agradecer quem puder deixar aquele like bacana, compartilhar com os amigos fifeiros aí, para eles ficarem sabendo que já podem baixar a demonstração. E se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva aqui no canal. Você será muito bem-vindo para ficar aqui junto com a gente. Então vamos lá. Eu comecei aqui a testar essa versão e a primeira sensação, já que ainda é muito cedo para a gente tecer um comentário mais aprofundado, mas a impressão que deu é que não foi muito legal não, para mim pelo menos. A gente está o toque de bola, eu achei um pouco, sei lá, quadrado, digamos assim. A gente vai testar bastante o jogo para poder chegar a alguma conclusão, até porque vocês sabem que toda vez que muda a gente estranha mesmo, até se acostumar. Acabou saindo aí até um gol bem bonito aí do Eden Hazard, fez uma jogada trabalhada nesse topozinho de cobertura, foi até registrado nesse vídeo, né? Esse primeiro contato com o FIFA 20. Galera, vai ser um vídeo bem rapidinho. A ideia realmente era só fazer essa divulgação para quem não está sabendo que já está disponível, né? Corre lá e baixa. O meu aqui eu testei na versão do PlayStation 4, tá galera? Mas ele está disponível já para todas as plataformas, né? Xbox, computador. Então é isso, eu deixo aquele meu desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço, galera. E não esqueça de ativar um sininho de notificação para ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, galera. Então é isso. A imagem do jogo está bem bacana, né? Uma diferença sutil, mas está melhor do que o FIFA 19. E é isso, galera. Até o próximo vídeo, então. Valeu! Bom, 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 bom. Como muitos jogadores teriam a confiança para tentar isso? Simplesmente maravilhoso! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri